Bate Papo Oito horas e quarenta e um minutos, nós recebemos aqui na bancada Moisés Eli Udério Milk, coordenador-geral do Pela Betânia, comunidade que fica situada em Taquari e entre as pautas de hoje, como o imposto de renda pode contribuir para fazer a diferença para esta casa. Mas agora, antes de falarmos da pauta do imposto de renda, falar um pouquinho mais sobre essa entidade, que tem muitos anos de história, são mais de cem anos de história, e por conta disso muitas pessoas já ouviram falar, já conhecem, já visitaram, mas sempre alguém vai ter um entendimento melhor a partir deste momento de fala. Então, coordenador-geral do Pela Betânia, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés. Bom dia. Obrigado mais uma vez por esta oportunidade que esta rádio nos dá, de poder falar desta instituição que realmente é um patrimônio cultural do Vale do Taquari. Cento e trinta anos que nós completamos no final do ano passado, em novembro, dezenove de novembro, cento e trinta anos de história. Inclusive, nós temos, foi publicado um livro, cento e trinta anos, Pela Betânia, cento e trinta anos, uma história de amor ao próximo livro, também que eu quero deixar aqui, nesta rádio, que sempre nos apoia, dá esse espaço de forma gratuitamente pra nós, mantermos vivo também esta história. A Pela Betânia, então, tem cento e trinta anos de caminhada, que se iniciou com o desejo de um pastor, Micael Rettinger, e a sua esposa de acolher pessoas idosas, mulheres em especial, e crianças órfãs, abandonadas, que viviam aqui nessa nossa região, na época da colonização. E ele, então, iniciou esse trabalho, e hoje, então, nós mantemos viva esta história, e atendemos hoje idosos, pessoas idosas, a partir dos sessenta anos, e pessoas com deficiência. O público de crianças, ele existiu, deixou de fazer parte do nosso atendimento não faz muito tempo, e hoje, então, o foco é esses dois públicos. Hoje, nós atendemos cento e quarenta pessoas na instituição, com cento e vinte e sete funcionários. É, de forma integral, vinte e quatro horas por dia, trezentos e sessenta dias por ano. E, então, em todos os turnos, nós temos, então, médicos, equipe de enfermagem, psicólogo, assistente social, parte financeira, RH, pastora, fisioterapia, pedagogos, e assim, além de cuidadores, higienizadoras, para manter funcionando essa instituição. Agora, Adério, qual é o critério para acolhimento de uma pessoa lá no Pela Betânia? Como é que se dá esse processo para que o público, em geral, acesse o serviço do Pela Betânia? Primeiramente, tem que ter noção de que são esses dois públicos que eu já mencionei antes. Ou você tem que se enquadrar nesses dois perfis. De pessoa com deficiência, a partir dos dezoito anos, então, não precisa ser uma pessoa idosa que tenha uma deficiência, mas se for uma pessoa que, a partir dos dezoito anos, que tenha uma deficiência, que se enquadra dentro dos critérios que é pessoa com deficiência, e não nenhuma deficiência psiquiátrica, por exemplo, tem distinção, e pessoas idosas, tá? Então, é esses dois públicos. Então, você tem mais de sessenta anos, você já pode procurar a instituição, ou se a família tem uma pessoa com deficiência, também pode procurar. E, a partir desses dois, o processo é diferente um pouco, mas se faz uma entrevista primeiro com a pessoa. Então, se conversa, qual que é a intenção, quais que são a história desta pessoa, qual é o perfil dela. Se for pessoa idosa, existe uma classificação dentro da Agência Nacional de Saúde do grau 1, grau 2 e grau 3. Então, se a pessoa é independente e necessita de assistência, apoio em alguma atividade. Grau 2, se precisa de apoio em mais de duas atividades diárias, banho, alimentação. E grau 3, é realmente a pessoa completamente dependente, dependente dos cuidados que a instituição vai oferecer. E, a partir desses critérios, é que a gente vê se tem a disponibilidade de vaga, espaço disponível para acolher o perfil da pessoa, que, às vezes, é um perfil de grau 2, e a gente não tem espaço para ele, não tem uma vaga específica. E, a partir disso, a gente verifica também as condições de apoio financeiro que esta pessoa pode dar para a instituição. E, se a família, às vezes, tem dificuldades financeiras, a gente pede para que venha conversar com a prefeitura do município, com assistência social, para que a gente, a partir disso, faça algum tipo de parceria, algum tipo de convênio para atender esta família. Ou também, esses são casos mais raros na instituição, onde a pessoa banca, a família banca o valor integral do custo da pessoa residir na Pela Betânia. Mas isso é a minoria, a gente tem a maior parte, a maior parte é convênios com as prefeituras, e um grande público desses 140, nós atendemos, um grande público ainda são de pessoas que não têm convênios, e que vieram numa época, tem pessoas que moram conosco lá há 50 anos, por exemplo, tem pessoas que a gente só tem o salário mínimo dela para manter. Então, o salário mínimo dela é que, realmente, na verdade, nem é o salário mínimo integral, porque, por lei, é somente 70% do salário mínimo. A instituição tem esses outros 30%, fica reservado para a pessoa. E grande parte, então, como eu disse, é de um salário mínimo, 70%, e a gente busca, então, os recursos, por isso a questão da doação, de imposto de renda, de apoio de empresas, para que a gente possa manter essas pessoas dentro da instituição. E, por isso, nós também somos filantrópicos. Por isso que nós temos isenções, isenções em alguns impostos que instituições, empresas, organizações precisam pagar para o governo, e que nós deixamos de pagar por termos esse apoio, esse trabalho social que a gente realiza. As pessoas que não são os idosos, que fica mais fácil da gente entender, que têm alguma deficiência, são deficiências físicas? Físicas e algumas deficiências mentais que se enquadram nesse perfil. Aí é uma questão de avaliação. na entrevista que a gente realiza, é a nossa enfermeira, a nossa assistente social, e o nosso médico psiquiátrico, que faz essa avaliação, e eles definem dentro do CID, dos critérios da saúde, que dizem, se pode, se não pode, e se encaixa ou não encaixa. Mas tem dos dois públicos. Essas pessoas que moram na casa, residem lá há muitos anos, como é a relação delas com a família? Elas saem, elas fazem passeios? Como é viver, por exemplo, 50 anos dentro da comunidade? A instituição funciona, só para ter essa imagem também da Pela Betânia, nós temos várias casas, nós temos seis casas lá, e em cada casa a gente distribui o público. Então, você tem um público que é casa só de mulheres, mais jovens, uma casa que é só de homens, uma casa que é de mulheres de mais idade, e assim a gente classifica. Então, elas moram nesse residencial, por isso, se a gente diz também comunidade, que são várias casas. As pessoas que residem conosco há mais tempo lá, elas, a rotina, a questão familiar, que são tópicos um pouco diferentes. Se você vai falar de família, tem pessoas que têm família. Tem pessoas que não têm família. Como eu já mencionei em algum outro momento, em alguma outra oportunidade, a gente é a família deles. Nós somos a família dessa pessoa. Então, a gente, cada um de nós, se refletíssemos, se a gente refletir, as pessoas que nos ouvem, você que nos ouve em casa, ou pela internet, no Natal, que a gente ressente, virado de ano, a Pela Betânia oferece uma ceia de Natal para eles. Porque tem pessoas que não têm família para ir lá buscar e passar o Natal com elas. Virada do ano, é lá na Pela Betânia. A maioria das pessoas fica lá, nessas datas mais simbólicas, ou a maioria das pessoas sai do Pela Betânia? A maioria fica. A maioria fica, porque a maioria, a maioria ou não tem vínculo familiar mais, não tem, ou esse vínculo familiar, às vezes, está corrompido, há um desgaste. Então, a pessoa tem um familiar, mas existe algum tipo de conflito, alguma dificuldade de relacionamento, que a gente, claro, busca reestabelecer, mas que é difícil. Então, a pessoa fica conosco lá e ela se sente bem lá morando. E ela realiza todas as suas atividades lá. E a gente proporciona atividades de Natal, virado de ano, agora nós temos o Projeto Verão, onde tem atividades da equipe pedagógica e de educação física, com os residentes que podem se locomover, porque tem alguns residentes que não são acamados, que a gente cuida deles. E tem uns que não querem participar também, como a gente também tem algumas atividades que a gente não participa. E eles realizam as suas atividades lá. Então, a gente hoje tem um projeto de hidroginástica, a gente tem projeto, a questão do Projeto Verão, que eu mencionei agora, onde são realizadas atividades físicas e pedagógicas, com os residentes, nas datas especiais, Páscoa, Natal, virado de ano, sempre tem uma programação para os residentes também, para ter esse momento que a gente, as pessoas que têm as suas casas, também fazem. Então, é isso que a gente proporciona aos nossos residentes lá. Sejam eles que moram há muito tempo ou aqueles que recém chegaram, a gente acaba envolvendo todo mundo. Eu fiquei com uma dúvida. Alguém que esteja morando, habitando aquele ambiente do Pela Betânia, pode trabalhar fora? Pode exercer uma atividade? Tem alguém, por exemplo, que exerce alguma atividade fora? Não tem ninguém que exerce atividade fora. Mas isso seria possível, sim. Houve um tempo, então, também que empresas aqui da região tiveram um tipo de convênio com a instituição. Então, não no período que eu estou ali na instituição, mas já houve essa tentativa dos residentes trabalharem. Simplesmente residirem lá, residirem e trabalharem fora. Existe essa possibilidade, sim. Porém, o que a gente fala de instituições de longa permanência é que, normalmente, as pessoas procuram as nossas instituições, não só pela Betânia, quando elas já não conseguem trabalhar mais, quando elas não conseguem mais cuidar do netinho em casa, quando elas precisam trocar de fralda, quando o vovô e a vovó já esquecem da medicação, quando o vovô e a vovó já não conseguem fazer a comida para os demais membros da família. é nessa hora que os demais membros da família vêm pedir apoio, porque, realmente, isso se torna uma carga pesada para as mulheres, principalmente, porque quem acaba cuidando dos idosos ou das pessoas com deficiência são as mulheres, e quando isso se... e as mulheres trabalham, chegam em casa, além dos fazeres domésticos, das crianças, ainda ter que cuidar de mais uma pessoa idosa, isso se torna difícil. E aí a gente faz esse acolhimento e cuida dessa pessoa na nossa instituição. E que a gente diz que é uma transição difícil, que a gente entende, mas que muitos estão adotando hoje, não só por motivação da própria família, que às vezes isso se torna algo difícil de cuidar em casa, mas por decisão do próprio idoso. Nós estamos chegando num momento em que os idosos estão optando por esse residencial, por morar em um lar, para ter um cuidado, para ter uma equipe médica, para ter alimentação no horário, para ter alguém que vai dizer que agora é a hora da medicação, agora é a hora do banho, ter uma outra atividade, o que normalmente não acontece também nas famílias. Você ter um leque de atividades que nós proporcionamos lá na Pela Betânia, seja atividade de música, seja atividade de fisioterapia, seja atividade pedagógica, esses passeios, a gente realiza passeios também, nós temos inclusive uma pastora lá que faz a parte espiritual, nós temos uma igreja dentro da Pela Betânia, e claro, fora o espaço verde de você poder caminhar. Por isso hoje a gente tentou até dizer, traduzir para a nossa audiência que não é um asilo, é uma comunidade, tem esses espaços, as pessoas fazem diversas atividades além do cuidado, além da moradia. Isso. Porque a gente, por muito tempo, usava essa expressão asilo e nem é, porque também não acolhe só pessoas idosas. Isso mesmo. A palavra asilo, ele tem uma conotação, ele vem carregado de algo muito negativo. Está meio que criminalizado, esse termo. É. Pelo público. Então, a gente não gosta de usar, a gente evita, ou chama Pela, Pela Betânia, comunidade, porque é um grupo de pessoas, é casas, tem uma igreja, a comunidade apoia, porque o asilo remonta realmente um período da nossa história, inclusive na origem dos asilos, é de abandono realmente. Eram largados lá, eram pessoas retiradas das ruas e largadas em um local, no caso dos asilos, para que elas não perturbassem a ordem social. De fato, isso é histórico, é assim. Então, embora o asilo, se você vai pensar em os refugiados procurarem um asilo em algum outro país, isso é uma interpretação, mas o que normalmente está no dia a dia, é que quando o asilo é abandono, um lugar sujo, um lugar feio, um lugar onde não tem comida, um lugar que não cheira bem e quem vai na Pela Betânia e por isso a gente recomenda a visita sempre à instituição de ir lá e ver, porque não é isso o asilo, não é isso a instituição, não é isso a Pela Betânia, a Pela Betânia é um lar onde moram várias pessoas que querem ter uma vida digna, uma vida boa e que tem muitas atividades e que são muito felizes. Tanto os trabalhadores quanto os residentes, esse é o clima organizacional que a gente também incentiva, motiva, é a questão da alegria, da felicidade em fazer o outro feliz e ver o outro feliz. E esse é o espírito da Pela Betânia e esse é o espírito que a gente quer propagar também para mais e mais pessoas. A gente está conversando aqui com o coordenador geral do Pela Betânia, o Dério Mil, que agora a gente vai entrar naquele tema que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas e principalmente na comunidade, que é de um público em geral. E daí, eu gosto de usar essa expressão porque isso parece que faz bem para o ser humano, que ele vai doar, ele vai fazer uma doação, mas o imposto de renda pode fazer a diferença nessa doação. Como é que faz isso, Dério? Então, além das doações de roupas, doações de alimentos, doações em dinheiro, que as pessoas podem contribuir de forma espontânea, as pessoas físicas que fazem declaração do imposto de renda pelo modelo completo, repito, pessoas físicas que fazem a declaração do imposto de renda pelo modelo completo, elas podem doar, elas podem destinar parte do valor que iria para o governo federal destinar para instituições como a Pela Betânia. Então, agora, nesse período onde a pessoa vai fazer a sua declaração do imposto de renda, ela pode destinar até 3% do imposto para a Pela Betânia e mais 3% então também para outra instituição e instituição de assistência social, instituição que cuida de crianças e adolescentes. Nós temos uma parceria com a ABF, que é uma instituição também que cuida de crianças e adolescentes. Então, durante a declaração, a pessoa pode destinar 3% do imposto. Ah, mas eu tenho imposto a receber, eu tenho imposto a receber do governo ao invés de eu pagar, eu tenho a receber. Tá, então eu tenho a receber, eu não tenho como doar? Tem sim. Tem sim. Qualquer modelo, se você tem a restituir ou se você tem a pagar, qualquer um dos dois modelos você pode destinar 3%. Se você tem a pagar ao governo, esses 3% é abatido do valor que você tem a pagar. então ele é abatido e esse o governo diz assim, esse nós vamos destinar então para a Pela Betânia. Tá, mas aí eu tenho lá para receber do governo, tenho para receber 100 reais do governo. Tá, então esses 3% vai ser descontado do meu? Não. Vai ser acrescido 3% no seu imposto e esses 3% o governo vai pagar para você e vai pagar para a Pela Betânia. Por isso, e essa é uma informação que é pouco divulgada. Esse é o nosso trabalho na instituição também de divulgar esta informação que as pessoas que fazem declaração do imposto de renda, pessoas físicas, pelo modelo completo, podem destinar 3% do seu imposto e assim ajudando a essas pessoas que moram na Pela Betânia. a grande maioria delas que não tem só tem realmente o mínimo o salário mínimo que nós só podemos então também usar 70% para que essas pessoas tenham uma vida digna, para que a gente continue proporcionando essas atividades, para que a gente continue mantendo esse espaço verde lá também na instituição. Então é muito simples, é na hora da declaração sinalizar que quer fazer a doação. quem tem o auxílio de um contador por exemplo é só comunicar que ele vai saber o que fazer. Quando a gente tenta fazer sozinho às vezes a gente tenta aí também é um pouquinho mais complicado mas tem essa possibilidade de sinalizar no sistema. Agora quem tem o serviço de um escritório de contabilidade é muito simples é ter essa informação talvez o que falta para nossa audiência às vezes é saber que é possível. Com certeza os escritórios de contabilidade sabem disso e nós temos uma pessoa dentro da instituição que trabalha única e exclusivamente para a questão de doações projetos captação de recursos então qualquer dúvida que as pessoas tenham até o contador isso não quer dizer que daqui a pouco realmente o contador não tem alguma dúvida precisa de alguma informação para lançar no sistema é só entrar em contato com a Pela Betânia nós temos o nosso site nós temos as redes sociais onde nós também divulgamos as nossas atividades onde as pessoas podem conhecer mais sobre a instituição e ligar também para a instituição e tirar suas dúvidas pedir mais informações a gente sempre está disposto a tirar as dúvidas ajudar e a divulgar esse trabalho continuar essa história aí Dério muito bom falar contigo parabéns pelo trabalho desenvolvido junto ao Pela Betânia manda um abraço lá para todo mundo um abraço afetuoso olha que comunidade grande né são mais de 100 pessoas que estão lá e convivendo em harmonia isso é muito importante um abração obrigado Moisés obrigado Aline mais uma vez o grupo independente rádio independente aqui por esse espaço a gente poder falar desse projeto que é tão bonito que a gente tem o privilégio de dar continuidade muito obrigado